O que é isso? Ela pediu que eu viesse conversar com você. Quer dizer que ela agora tem um procurador, é? Vocês parecem não estar se entendendo muito bem. E eu quero que você saiba que nessa história toda, a mim o que me importa é a situação da Beatriz. Olha, deixa a minha filha em paz. Dela cuido eu. Dela cuido, parece que vocês dão um tom se entendendo bem. E eu quero que você saiba que o tipo de vida que vocês estão dando a essa menina é muito diferente. Não tem nada a ver com o tipo de vida que ela estava acostumada antes. Claro que não, né Alberto? Isso pode confundir a cabecinha dela. E já que o diálogo entre você e a Estela está tão difícil, ela pediu que eu viesse aqui para colocar esse problema para você. E eu acho, Ismael, que nós dois podemos chegar a uma conclusão. Você está de casinha de novo com ela, é Alberto? Mais respeito, tá Ismael? Mais respeito com quem? Com você ou com a Estela? Mais respeito com a Estela e comigo. Tudo bem. Então você volta lá e diz para a minha mulher que vai continuar tudo como está. Parece que você ainda não entendeu direito, não Ismael. A Estela já entrou com o processo de divórcio e muito em breve ela não vai mais ser a sua mulher. É, eu recebi um papelzinho aí para uma audiência. Sabe o que eu fiz com ele? Joguei na lareira. Botei para queimar. Eu não quero esse divórcio. E vou fazer tudo para atrapalhar. Ismael, pensa bem em tudo que eu te falei. Por causa de vocês, não há outra solução. Eu quero reconstruir a minha família. Que família? Você abandonou há anos a sua família. Você não pode querer voltar de uma hora para outra como se nada tivesse acontecido. Pois é. Mas eu voltei. E eu quero reconstruir a minha família. Eu tenho um direito. Não, não tem. A Estela não gosta mais de você. E de quem é que ela gosta? De você? Eu, se fosse você, não tinha tanta certeza assim, não. Ismael, seja razoável. Você não pode obrigar uma mulher a viver em sua companhia. Você não pode reconstruir um casamento nessas bases. É, a Estela sempre foi muito orgulhosa. Sempre me humilhava. Sempre tentava diminuir. Pô, motivos para isso nunca faltaram. Você não sabe de nada, Alberto. A Estela me adorava. Ah, não adora mais. Até bater nela você bateu, Ismael. Mentira. Mentira? Quem está mentindo é você. Olha aqui, ô, doutor Alberto. Eu esperei muito tempo para isso. Agora, chegou a minha vez. E eu vou provar o meu valor. Agora, já que você veio aqui como moleque de recado, você volta lá e diz para a Estela que se ela quiser a Bia de volta, ela vai ter que voltar a viver comigo. Tchau, amigo.